Mano, pega a visão. Todo mundo fala que quem é do funk, quem é do trap é marrento. Eu sou marrento, meu. Não, 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 não. É que vocês têm a fama do brabo. Vocês se consideram marrento? Não, cara, mas eu sou brabo. Tu é brabo, mas a gente não é marrento. Tem diferença, entendeu? A gente é brabo, mas não é marrento. Aí, diz aí, tropa, se o Bruno tá com cara de rap ou de funkeiro nessa foto aqui. Cadê, cadê? Pega a visão. Olha lá, que eu tô te falando. Bravo. Entendeu? A pose do brabo. Pôr no peito aqui pra... Atitude, né? Atitude, olha lá. Uns quatro botão aberto, as correntes pra fora. Agora me diz, é só um cara ou tem um trap escondido aí? Fala pra mim. Cara, na verdade, vou te falar. Antes mesmo de eu cantar no Sorriso, eu fui MC. Sério? Babado, fortíssimo. Baile, pá, sério, sério mesmo, sério mesmo. Aí eu fiz, cara, praticamente a minha juventude inteira ali. Eu pego ali dos meus 15 aos... Sorriso comecei com 17 pra 18. Pouco antes, uns 14 anos, até os meus 17. Cantei funk, baile, parada toda. Respeitei agora. Então, de vez em quando, a parada, sabe? Exala, assim, começa... Se tu lançar mais um... Vai transpirando, vai transpirando. Se tu lançar agora mais um, é né? Uns cordãozão, botar na cara valenta. Já pula de novo. Já pula a cerca novamente. Esquece. Mano, vocês já pensaram que tem uma geração que cresceu ouvindo vocês, tipo eu? Tá ligado? Tipo, você ouve a música de vocês em batizado, em aniversário, em casamento. Tipo, todas essas festas tem a música de vocês nessa playlist, mano. Como você se sente, mano, com essa responsa? Passa a visão. Agora tu deu uma lista pesada aí, cara. Responsabilidade. Responsabilidade. Batizaram, eu fiquei, caramba, agora... Casamento. Casamento. Só data, só data... Porra, irada, assim, cara. A gente... Quando a gente faz o nosso som assim, a gente, na verdade, a gente procura fazer aquilo que... Que tá dentro da gente, assim, né? Colocar pra fora a nossa verdade, externar aquilo que a gente tá sentindo. Sem pensar muito no propósito, onde... Ah, vamos colocar ali, essa música tem que ser pra cá. As coisas foram acontecendo. As músicas foram andando, ganhando vida própria. E a galera foi se apropriando do nosso som, cara. E que bom que as nossas músicas, de alguma forma, fazem parte da vida das pessoas. É, maior satisfação estar aqui com você, mano. Tô nervoso, eu... É pueta. Tá daí, pô, tá nada. Mano, vocês têm muitos fãs que acompanham o grupo desde o início, tá ligado? Tava lá no primeiro show com 15 anos e hoje tem fã de 40 anos, tá ligado? No bagulho. Como é isso pra vocês? Cara, a gente tá tendo essa noção agora no Show das Antigas, ele é interessante por conta disso. E como a gente canta ali um repertório que é muito amplo, né, cara? Tá a nossa carreira inteira ali nesse show, né? Então a gente vai mexendo com todas as gerações que curtiram e curtem o Sorriso de alguma forma. Então a gente tem ali um mix de público de todas as idades, de todas as fases, gerações do Sorriso. Como bem você falou, o Sorriso Maroto é um grupo que já tá aí fazendo música já tem duas décadas e meia. Cara, é muito tempo. Você tá com 27, né? 27 anos, é. Com dois aninhos a gente já tava aqui com você no colo cantando, ó. A gente faz 26 esse ano agora. Eu gosto de 26 esse ano, exatamente. É, em desenho. A gente já tava fazendo o show, o Cabirinho tava aqui com a gente. Ele tá ligado nas músicas que eu sei, tá ligado. Mano, então vamos aproveitar esse momento e vamos relembrar alguns sucessos. Ih, caralho. Mas eu quero brincar com isso de vocês fazerem parte da vida das pessoas, tá ligado? Demorou, vai. Eu vou falar uma situação e vocês escolhem uma música que combina. Tá. Já é? Aí, 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 aí. Já é. Agora tá no improviso a parada, hein? Improviso. Churrasco na brasa, cerveja gelasa. Qual a música pra abrir esses trabalhos aí? Assim cê mata o papo, velho. Ai, 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 assim cê matou papai. Ai, 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 que boca gostosa eu quero. Ai, 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 assim cê matou papai. Ai, 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 você tá cheio assadilhar. Parece que é pra ensaiar. É tudo no susto, é tudo no susto. É uma poeta, não é que tá mesmo. Agora a música do primeiro beijo de uma geração dos pagodeiros aí. Primeiro beijo, cara, tá, isso aqui é mole. Primeiro namorado, né? Primeiro namorado. Primeiro namorado. Teve a bolada, teve a bolada. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. Primeiro namorado é vocês, cara. Tá sempre nas festas que a gente tá cruzando. Sempre tocando lá na minha família, minha mãe, pá. Cara, essas coisas são... Quando eu tinha 15 anos, tava assim na sala de aula, lá no fundo da sala. Eu era bagunceiro. Aí a mina ficava tudo falando... Ah, isso aí é esse maroto, aquele gostoso que toca pra mim. Tipo assim, essa época... Tipo assim, nem... Tá ligado? Nem... Nem pensava em cantar ainda. Mas o cara do pandeiro já tava mandando na parada, né? Então... Então hoje o papo é uma satisfação. Obrigado. Mano, cara, é isso. Bora ver a mensagem aí que mandaram pra nós. Roda aí pra nós. O pagode do sorriso maroto que mais me marcou foi... Me olha nos... Pô, mas olha só. Olha o porra. Olha o nickname do cara. Malvadão. Não, malvadão. Ele falou que... Me olha nos olhos. O que adianta? Cedurão e o coração zerruí. É, também ele sofre, rapaz. Eu tenho uma frase no Sorrisas Antigas que eu falo assim... Até os mais fortes não sobrevivem ao Sorrisas Antigas. Até quem não tá sofrendo sofre. Não tem jeito. O Malvadão já entregou. Ele sofre com o Sorriso Maroto. Bora pra próxima. Bora. Dependente é música que marcou a minha vida. Alba Velasco. Alba, essa aqui é pra você, ó. Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Muito bom, Alba. Onde tô? Cota pra 18. Um beijo. Obrigado pelo pedido. Isso é amor Tem mais aí? Tem mais uma mensaginha, vai. E olha lá. TVC. Ah, que lado, velho. Preciso viver. Arata tuas. Fez um play, velho. Fez um play. Valeu, Charlene. Dá um tom pra ele. Dá um somzão. Uma namorada Livre e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Tem um grande amor Que lhe apoiou Que lhe deu um beijo Um beijo Obrigado Obrigado pela tatuagem das antigas Que a saída é o primeiro CD, né? Quem é de vocês que tem a melhor letra aí? Aqui, ó. Tu mesmo. Ele fez, fez bagulho. Mano aí, qual foi? Lança ali um pichele de sorriso maroto ali. Pra agora. Ele é redondinho, é bonita. Agora lá. Então, todos... Até com a caneta aqui, ó. Ô Cris, vê se me envergonha. Depois de todo esse zoologismo... Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu posturado aqui, hein? Lança aí, lança aí. Lança aí, lança aí. Tá bom aí, ó? Bota bonitão, hein, mano? Aí, ó. Ih, bota bonitão lá nele. Bota grandão, Cris. Pega o quadro todo. Põe a letra do cara, mano. Calma. Olha a letra do cara, mano. Cara brabo. Tá maluco, velho. Mas aí tudo deu mole. Bota bonitão. Aí. Lá ele, né? Lá ele. Lá ele. Lá ele, cadê ali? Uma salva de pau pro senhor Isumaru tá aí. Boa. Bora. Agora manda outra. Ih, já vem ele. A música é pra embalar as feras do casal. Ih, rapaz. Ih, pá, as feras do casal. Pô, essa aqui é boa. Tem uma música chamada Estrela Maior, essa é das antigas. Pô, essa aqui é boa. É tão bom viver com você Eu só posso agradecer O presente mais lindo que a vida me deu A estrela maior Uma bênção de Deus Tão bom viver com você Teu amor me fez perceber Que a palavra mais bela O mais belo lugar É tão pouco pra te presentear Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Agora, pra terminar. Tá cheio de criatividade. Não, ele tá puxando. Ele tá variando. Tô olhando o bagulho aqui que mandaram o livro A sua culpa não é ver não, do TVZ Ó, pra terminar. Que música vem na cabeça naquele momento da treta sem motivo? Treta sem motivo? Briga de casal? Briga de casal. Essa é quando dá aquele destempero Briga de casal. Briga de casal. Boa, boa, boa. Briga de casal. 否 Caramba, essa aqui, rapaz, essa quantidade de tempero no negócio... Bom. Faz as pazes. Faz as pazes. Faz as pazes. Nossa satisfação tá aqui, papo. Até cruzei a pera, papo.